E aí galera, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre rede de computadores. Nesse nosso primeiro vídeo, iremos falar um pouco sobre o conceito e o porquê da utilização das redes. No conceito geral e básico, uma rede de computadores pode ser definida como um grupo de computadores que são conectados entre si, de forma proporcional ao compartilhamento de arquivos e periféricos de forma simultânea em que utilizam um meio de transição comum. Na sua forma mais elementar, a rede pode ser composta de no mínimo dois computadores. Mas o porquê do surgimento e o porquê da utilização dessas redes? A rede sujeita a necessidade de compartilhar informação e periféricos em tempo real e com isso aumentar a produtividade dos usuários que pertenciam a um grupo de trabalho e reduzir os custos inerentes à hardware. Antes de seu surgimento, funcionários de uma empresa trabalhavam de forma isolada em seus computadores. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando o usuário 1, por exemplo, precisava utilizar um arquivo que estava no computador do usuário 2, o usuário 1 deveria deslocar seu computador do usuário 2, interrompendo momentaneamente o seu trabalho, copiar o arquivo em questão, contá-lo ao seu computador e utilizar o tal arquivo. Se o usuário 1 quisesse imprimir o arquivo que estava trabalhando, mas se a impressora estivesse ligada ao computador do usuário 3, por exemplo, ele deveria salvar o arquivo em um disquete no seu computador e ir até o computador do usuário 3, interrompendo momentaneamente o trabalho do usuário 3, abrir o referido arquivo e imprimi-lo. Mas se caso acontecesse que o usuário 2 quisesse também imprimir um arquivo, ele deveria esperar o usuário 1 terminar para assim poder utilizar a impressora que estava no computador do usuário 3. Com isso, galera, não é difícil observar quanto tempo se perde com esse processo e quanto tempo poderia ser economizado se utilizasse uma rede. E por hoje é só isso, galera. Obrigado. Obrigado.